Uau! Seja bem-vindo a esse Encontro Uau Mais Que Especial. Como assim, Gi, um Encontro Uau Mais Que Especial? Hoje eu vou fazer uma sessão de mentoria com três alunas que ganharam um concurso de depoimentos. Elas vão perguntar o que elas quiserem, eu não faço ideia do que elas vão perguntar e eu vou responder. Eu tenho certeza que vai agregar valor na sua vida. Agora eu vou te contar, no final você vai ter um aprendizado assim, ó, que vai fazer... Sabe aquele meme que é um cérebro assim, tipo, explodindo de ideias? É isso aí que vai acontecer com você. Então, ó, já chega chegando no like, que o conteúdo de hoje merece. Vamos lá. Vou pôr aqui na tela pra vocês conhecerem e vocês vão ouvir. Somente o áudio vai aparecer uma foto aqui da nossa terceira vencedora. Essa daqui, Merenciana, Pamela, Lilian. Digam oi, amadas, todo mundo junto. Vamos fazer o seguinte, todo mundo diga uau na hora que eu contar até a três, tá bom? Um, dois, três e... Uau! Amei, amei. Eu vou pedir primeiro pra Merenciana se apresentar a maravilhosa Merê. Merê, fala quem você é, o que é que você faz, conta um pouquinho de você. Primeiramente, meu bom dia a todos. Bom dia, Gi. Bom dia, Júnior, a toda a equipe. Toda a equipe. Meu Deus, deu branco. A lá, é só falar oi do jeito. É nervoso, querido. É nervoso. Bom, eu sou a Merenciana, eu sou aqui de Londrina, e sou aluna da formação efeitual da turma de novembro. E eu participei do concurso e fui a primeira colocada. Nossa, já chegou esbanjando aqui. Desculpa, viu? Desculpa, maravilhosa. Pamela, amada, se apresente. Diga, inclusive, onde você mora, né? A Merê falou onde ela mora, fala você também. Eu me chamo Pamela, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, vai ser boa tarde, né? Boa tarde. Eu me chamo Pamela, eu moro no Japão. Inclusive, agora é a noite. Eu trabalho aqui numa fábrica que produz peças de alumínio, portas e janelas de alumínio. Maravilhosa. Essa é a minha função atual. Gente, logo ali, viu? Vocês perceberam. No momento que a gente tá fazendo esse encontro, são nove e trinta e dois, exatamente agora. Você tá assistindo no encontro ao à tarde, mas lá pra Pamela já é nove e meia da noite, pra você ter uma ideia. E a nossa terceira... Eu não sei a ordem, viu, gente? Eu só sei que as três ganharam. Agora que eu acabei de descobrir que a Merê ganhou em primeiro lugar, mas eu sei que as três são vencedoras. Mas a nossa terceira convidada dessa mentoria de hoje, vencedora, é a Lilian, maravilhosa, que tá aqui no áudio com a gente. Lilian, amada, se apresente. Bom dia, bom dia. Eu sou Lilian, moro aqui em São Paulo, na cidade de Baruili. Sou assistente social e trabalho na Secretaria de Pessoas com Deficiência aqui do município. E tô muito feliz por estar aqui participando dessa mentoria. Beijo a todos. Maravilhosa. Gente, o seguinte, vamos começar então com a nossa sessão de mentoria. Como eu falei pra você, elas vão me perguntar o que elas quiserem e eu vou respondendo. Quem quer ser a primeira? Merê, Pamela, Lilian, levanta a mão quem quer ser a primeira. Todas levantaram a mão juntas, só que não, ninguém levantou a mão. O coração deve estar meio acelerado, é isso, certo? Vai, Merê, que foi a primeira que ganhou. É, não, mas a Lilian falou, pode ser eu, pode ser a Lilian. Então, Pamela, beijinho já volta, Merê já volta, elas continuam me ouvindo. Mas agora aqui na tela, só eu e a Lilian, maravilhosa. Vou vir pra cá até pra gente pôr a... Põe a fotinho dela aqui, tá, Ju? Lilian, amada, manda ver nas suas perguntas que eu vou responder todas pra você. Vamos lá. Essa mentoria veio bem a calhar porque essa semana eu vou ter duas, vamos dizer assim, palestras, não só tem palestras, mas duas atividades. Uma é do trabalho, que é uma oficina social que eu vou fazer com famílias e com pessoas com deficiência. É a primeira oficina que nós vamos fazer, né? Tá. Com os nossos atendidos. E aí, assim, serão, como eu falei, famílias e outras pessoas com deficiência que vão participar. Tá. Uma questão é assim, como é a primeira, de que maneira assim eu posso introduzir, abordar essa oficina, né? De maneira a atrair essa atenção e fazer com que eles continuem vindo nas próximas que a gente vai continuar fazendo. Tá. Se tem alguma dinâmica que a gente pode estar usando ou alguma forma de apresentação. Tá. Amada, algumas perguntas. Quantas pessoas vocês imaginam que vão participar dessa oficina? Qual é o piloto? Serão seis. Convidamos seis pessoas. Seis pessoas. Tá. Dessas seis, quantas têm alguma... Como é que é mesmo? Já vamos começar aqui, viu, Lilian? Ensino pessoal. Como é que fala? Qual é o jeito certo? Porque eu sei que você fala isso numa palestra. São pessoas com deficiência. E aí, como é que a gente abrevia isso? PCD. PCD. Então, a família, já vai o primeiro aprendizado, tá bom? Outro dia, a Lilian fez uma palestra pra gente lá, treinando uma palestra. Tava eu e os alunos reunidos. E ela ensinou isso daqui. Então, anota aí já, porque essa aqui é uma dica que vale ouro pra todos nós. Quantas pessoas com deficiência terão e quantas serão acompanhantes? Tipo, a mãe, o pai, enfim. Pessoas com deficiência serão... Se eu não me engano, peraí, vai ter um... Acho que vão ser... Os seis são bem deficientes. Ah, tá. Porém, nunca tem o acompanhante que é a esposa. Então, são seis pessoas com deficiência, mais um que vai levar a esposa. É esse o grupo? Exatamente. Tá bom. Qual que é o resultado final que vocês querem com esse projeto? Lembra que sempre dentro do método efeitual, a gente busca trabalhar em cima do resultado final. Qual é o resultado final que você quer? O resultado que a gente quer é justamente assim. Como o objetivo da oficina é esclarecer dúvidas voltadas pro mercado de trabalho, as dificuldades que eles têm. Então, o nosso objetivo é dar esse esclarecimento. Tá. E meio que assim, capacitarmos, né, tirar essas dúvidas. E agora sim, uma coisa que eles estão trazendo bastante, essa questão da pandemia, que impactou muito na vida deles. Tá. Então, trabalhar nessas questões, principalmente agora voltadas pra essa questão da pandemia. Tá, então deixa eu entender. Vamos supor que eu sou uma pessoa com deficiência e tô participando da oficina. Eu vou sair dessa oficina mais segura e mais confiante para o mercado de trabalho. Por quê? Porque na oficina vocês vão tirar as minhas dúvidas, vão me ajudar a ter clareza e saber como lidar, como me portar. É isso? Então, tá bom. Então, o resultado não é esclarecer dúvida. Esclarecer dúvida é o meio que nós vamos fazer. O resultado é que a pessoa sinta-se mais segura e confiante. Ou seja, quando a gente sabe qual é o resultado que nós vamos alcançar, com uma palestra, com um treinamento, com uma oficina, com um vídeo, com uma live, não importa. A primeira coisa que você vai dizer na introdução, uma das coisas que você vai dizer na introdução é isso. Exemplo, como chama a oficina? É a oficina social. Tá bom, né? Então, imagina que a galera tá entrando, tá tocando várias músicas ali que esse público gosta, músicas que acolham, músicas que levem a energia. Você já sabe o porquê utilizar músicas, não vou repetir aqui. Aí você vai dizer o seguinte, por exemplo, introdução, tá? Sejam muito bem-vindos à oficina social. Eu, Lilian e toda a equipe estamos muito felizes por você, plural e singular. Lembra de navegar a comunicação desse jeito, porque você está aqui. E uma coisa você pode ter certeza. Ao sair dessa oficina, você vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante pra lidar e arrasar no mercado de trabalho. Pronto, essa foi a introdução. Você teve um nível de energia, falou da oficina, falou do resultado, fez uma breve apresentação e ainda você pode dizer, parabéns por você estar aqui. Isso mostra que você é uma pessoa diferenciada e tal. Essa aqui foi a frase de introdução. Depois disso, Lilian, você pode fazer sim uma dinâmica de apresentação, mas de uma forma lúdica, divertida. Tá bom? Exemplo. Você pode fazer assim, ah, vocês têm que responder três perguntas. Vou viajar aqui na maionese, tá, Lilian? Se você fosse um super-herói, qual herói você seria? Se você fosse um animal, qual animal você seria? E se você fosse uma cor, qual cor você seria? E por quê? Então vamos supor que eu, Gislene, vá me apresentar. E eu vou falar assim, ah, se eu fosse um super-herói, eu seria a mulher elástica, lá dos incríveis. Por quê? Mulher, eu me estico pra cá, me estico pra lá e eu faço um monte de coisa acontecer. Ah, se eu fosse um animal, aí eu seria um gatinho. Porque eu adoro carinho, cafuné, sou dengosa. E se eu fosse uma cor, eu seria um amarelo, bem vibrante, cheio de energia. Olha só, eu me apresentei, falei de mim de um jeito lúdico, de um jeito metafórico. Entendeu? Então você pode fazer isso. E uma das perguntas de apresentação pode ser, qual é o resultado que você tá buscando com essa oficina? Porque daí, usando inclusive o método efeitual, você já ajuda a pessoa a ter clareza do que ela tá fazendo ali. Mas lembra de usar a palavra resultado e não expectativa. Também ensino isso dentro do efeitual. Combinado? Depois disso, a galera já vai estar toda na sua. Ah, e a hora que eles forem pensar, responder essas perguntas, você põe uma música também. Tá bom? Sugiro que seja uma música instrumental, mas animada. Tem uma banda que chama The Pianos Guys. Depois eu vou pôr o link pra você, de uma playlist que eu tenho, que tem várias músicas dele. Uma playlist do Spotify. Vou pôr aqui na descrição do vídeo também. Lá tem várias músicas. Você pode se inspirar e põe uma na hora deles pensarem. Ô, Gi, mas por que uma música instrumental? Pra letra não atrapalhar. Por que uma música animada? Porque a introdução a gente quer elevar o nível de energia. Tá bom? Feito isso, deixa a galera se apresentar. Cada um se apresentou, palmas, bota a música na hora das palmas, tudo pra elevar o nível de energia. E aí terminou o momento da apresentação. Você já entra no conteúdo. E uma dica uau pra você nisso daqui, é você, antes deles se apresentarem, todos os organizadores, os palestrantes da oficina, também fazem a apresentação. Ou seja, você, Lilian, vai ter que dizer, se você fosse um super-herói, qual seria? Se você fosse um animal, qual seria? Porque daí vocês já deixam o clima pronto, a brincadeira pronto, o bom humor pronto, pra que os outros também se abram. Combinado? Combinado. Conduziu todo o meio, aí você usa o método efeitual, coloca dinâmica, coloca música, deixa momentos pra galera interagir. Na conclusão, e na verdade, na conclusão e no meio, em algumas pitadas do encontro, você vai dizer o seguinte, gente, esse tema aqui, nós vamos aprofundar no próximo encontro, na próxima oficina. Ou seja, você vai abrir várias lacunas que só serão preenchidas na próxima oficina. Tá bom? Aí, o que a galera vai pensar? Pô, vou ter que vir pra próxima oficina, né? Porque eu quero saber isso aí. Eu quero essa resposta. Tá bom? Então, faça uma conclusão uau, agradecendo e deixando um super gosto de quero mais, dizendo o seguinte, gente, encerramos a primeira oficina hoje. Na próxima, aguarde, porque na próxima nós vamos ter isso, 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 isso. Você termina dando spoiler do que vai ter na próxima oficina. Uma música super animada de novo, né? E aí você encerra. Ajudou, amada? Ajudou, ajudou sim. Agora, um detalhe, essa oficina, ela vai ser online, né? Porque, né, devido a toda essa oficina de ensinamento, ela vai ser online. Então, assim, mesmo para fazer essas dicas, é possível aplicar mesmo à distância. 100%. Se fosse presencial, mesma coisa, online é a mesma coisa. A galera tá entrando na sala, sei lá, vai ser via Zoom. A galera tá entrando, a música tá tocando. Mesma coisa, igualzinho. Tá bom? Certo. E aí, Gi, eu tava pensando o seguinte. Lembra quando, no encontro que você fez sobre os efeitos da pandemia? Sei. Você deu uma palestra. Então, porque, como eu digo, muitos desses usuários que a gente chama, eles estão trazendo muito essa questão da dificuldade que eles estão tendo, né, de conseguir uma oportunidade, porque as empresas estão praticamente se encontrando ali dentro. Aham. E eu disse, assim, né, elas estão demitindo, mas não estão contratando. Aham. Então, eu tava pensando, de puxar, como vai ser a primeira, a gente vai ter que fazer essa introdução, você não podia sugerir, explicar, é o objetivo da oficina e tal, e aí, puxar essa questão com eles, que eu acho que eles vão querer falar de como que faz isso pra eles. Lilian, cuidado pra não virar um vomitódromo. É. Entendeu? É assim, se você abrir pra pessoa vomitar, desabafar, pode vir coisas que não vão te ajudar. O que você pode fazer é um momento pré-oficina, aonde a pessoa pode mandar áudio, aonde a pessoa pode preencher um formulário no Google, você cria um formulário no Google, pra pessoa desabafar lá. Conte aqui todas as dificuldades que você tá vivenciando nessa pandemia, tipo assim, ela desabafa antes, porque daí vocês da organização pegam todo esse material, compilam, organizam pra usar na oficina, tá? Eu tenho muito receio, porque assim, você imagina se eu começo a reclamar, reclamar, aí vem a Pamela, reclama, vem a Merem, reclama, vira uma coisa, uma bola de neve de reclamação horrorosa. E assim, ó, as empresas estão demitindo? Estão. Mas tem um monte contratando. A pandemia não vai durar pra sempre. A hora que o mercado voltar a aquecer, a hora que o mercado voltar a contratar, você quer tá pronto ou você quer tá reclamando, cansado, desmotivado? Entendeu? Tá difícil ou tá? Enquanto tá difícil, você vai reclamar ou você vai se preparar pra tá bombando pras oportunidades. É isso que você tem que trabalhar. Entende? O que mais? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Eu quero perguntar pra Lilian e pra Merem se tá agregando valor. Comenta aqui, a gente tem um chat interno. Vocês conseguem ver a Lilian? Não porque ela tá em outra plataforma aqui, mas a gente tem um chat interno aqui. Deixa eu mandar um oi aqui no chat, ver se vocês... Eu mandei um iô, não foi um oi. Aí, oi, tá bom? Manda aí no chat se tá agregando valor pra vocês. Pamela já mandou, legal. E você que tá assistindo esse encontro ao também, comenta aqui, hashtag valor, se esse bate-papo que eu tive com a Lilian até agora, agregou valor pra você. Vamos lá, Lilian, tem mais perguntas? Tem, tem sim. Outra coisa, eu fui convidada também pra fazer um bate-papo. Eu não chamo de palestra porque não foi assim também que me plantuaram. Tá. Mas, enfim, vamos chamar de palestra. Só que é uma palestra que eu vou falar. Na minha experiência... Você não quer chamar de palestra porque não foi convidada assim? É tipo um bate-papo. É como se fosse um bate-papo. Tá. O público são alunas do curso de serviço social, terceiro e período do curso de serviço social, também vai ser online. E nessa turma, também tem uma pessoa com deficiência visual. Eu acho que foi assim um dos motivos principais que eles me chamaram, né? Da WP também, a deficiência. Então, seria mais no sentido de incentivar, de motivar mais essa pessoa, né? A rotula perdida e sem saber como fazer, ingressar no mercado. Tá, mas qual que é a pergunta? A minha pergunta é assim. Eu tenho um vídeo aqui meu que mostra, né? Eu até na minha casa, fazendo algumas atividades, trabalho. E no fundo tem o meu áudio explicando um pouquinho. Quanto tempo de vídeo? A minha experiência, aí eu não sei se seria legal introduzir com esse vídeo. Tá, quanto tempo tem o vídeo? É pouquinho, é três minutos. Tá bom. Tá? E... Eu anotei três. É... E seria também interessante iniciar falando sobre... Não, peraí, eu acho que eu peguei outra coisa aqui. E eu anotei duas coisas, sim. Deixa eu pegar o meu braguinhozinho. Aí você já vai ter o nosso aqui de como é que é o braguinho, né? Até elas... Foi legal que eles me mandaram um... Me mandaram um roteiro, mas pelo que a pessoa já me falou, já deu pra não participar de um roteirinho, né? Então, assim... Eu falei já do vídeo, né? O vídeo tem três minutos, com o meu aulas de conto. Certo. E aí, assim... Ah, sim, a minha dúvida é assim... Como eu vou falar da minha experiência pessoal e profissional... De maneira que eu posso fazer isso, deixando, instigando pra que eles possam fazer as perguntas depois... De maneira que eu não fale isso... Deixando que... Instigando essa curiosidade, entre aspas, deles... Pra fazer as questões e prender a atenção dessa prateia. Tá. Primeira coisa, você pode começar com o vídeo, tá? Segunda coisa, você diga o seguinte... Fala, gente, isso daqui é um bate-papo. Sintam-se à vontade pra me perguntar o que vocês quiserem durante essa conversa. Que pra mim vai ser uma honra poder responder e interagir com vocês. Eu quero começar perguntando... Além de mim e da fulana, que é o nome da pessoa que você falou que tem lá... Vocês conhecem mais alguém que tem algum tipo de deficiência? Comenta aqui no chat sim ou não. Ah, e comenta se é alguém da sua família. Aí, Lilian, você já criou esse envolvimento e essa conversa. Então, você já educou o público aí pro chat. E aí, você não fica esperando a resposta. Você continua falando. Tá? Você fala assim, ó... Eu, por exemplo, conheço... Na verdade, eu conheço várias até porque o meu trabalho tá ligado a isso. Aí, você já conta um pouco do seu trabalho. Conta um pouquinho do que você faz. Vai pro chat. Ah, olha que legal. O Rômulo não conhece ninguém. Olha, a Patrícia conhece. Inclusive, a prima dela... Aí, você interage com o chat. Entendeu? Aí, você segue as perguntas. Conforme você vai respondendo as perguntas... Ou seja, conforme você vai contando a sua história... Você pega um trecho da sua história e faz uma pergunta pro público. Por exemplo... Já aconteceu comigo de eu ir fazer uma entrevista de emprego... E eu saí dessa entrevista muito triste e chateada. Isso já aconteceu com você também? Ou seja... Eu saí triste e chateada não porque eu tenho uma deficiência... Mas porque eu saí. Já aconteceu com você? Então, você pega um trecho da sua história... E joga pro público e conversa. Entende? Esse é o segredo pra você fazer esse bate-papo... Essa palestra contando a sua história... De uma forma envolvente... De uma forma que o público converse com você... Durante a sua apresentação. E na hora que você for terminar... Termina com algo inspirador. Com algo que a pessoa vai usar na vida dela... Para lidar com pessoas que têm deficiência... E para ela lidar com o mundo. Para que ela se inspire com a sua história de vida. Combinado? Combinado. E pode começar com um vídeo que vai ser muito legal. Como é um vídeo curto, pode sim. O vídeo vai... Vai introduzir legal... Bate-papo, né? O que mais? Deixa eu pensar... Ah, tá... Hoje... Agora, saindo dessa questão das oficinas... Eu tava pensando em gravar uma história... Falando, por exemplo... Dessa questão da tecnologia... Que se faz de... Né? Pessoa com problema de deficiência... Pessoa com necessidade especial... Acabando de falar... Pessoa com deficiência... Certo... Esse... Story... Por exemplo... É... Vou falar pra você... É... Do... Sobre a terminologia... Sabe... Assim... Eu fico na dúvida... Como introduzir isso? Amada... Lembra que... Story... É uma história... Então, por exemplo... Vamos supor que você vai gravar esse story hoje... Você vai começar dizendo... Bom dia... Que bom ter você aqui... Online... Junto comigo... Nessa pandemia loucura... Ainda bem que tem um online pra nos conectar... Gente... Eu percebo... Que muitas pessoas falam... É... Se referem errado... Às pessoas que têm algum tipo de deficiência... Exemplo... Eu já ouvi tal coisa... Eu já ouvi tal coisa... Eu já ouvi tal coisa... Você já ouviu isso alguma vez? Bum... Põe uma enquete... Por que usar a enquete? Porque quando eu tô assistindo o seu story... E além de eu assistir... Eu participo da enquete... Ou de um quiz... Ou de uma caixa de perguntas... Ou de qualquer coisa... Isso potencializa que o seu perfil... Que os seus stories... Sempre apareçam pra mim... O que o Instagram vai entender? Vai entender que... Nossa... A Gi gosta do conteúdo da Lilian... A Gi sempre interage com o conteúdo da Lilian... Então... Como eu quero que a Gi fique o tempo todo no Instagram... E ela gosta do Instagram da Lilian... Eu vou sempre mostrar o Instagram da Lilian... Para a Gi... Então você pode fazer isso... Já coloca uma enquete... E aí você vai dizer... Agora... Eu vou fazer um quiz com você... Eu quero saber... Eu quero ver... Quem é que vai acertar... Qual é a terminologia correta... Para se referir às pessoas que têm algum tipo de deficiência... E aí você põe aquele quiz que tem no Instagram... É uma caixinha que vai uma pergunta... E você pode pôr até quatro opções de resposta... A opção que é certa... Você seleciona ela... Ela fica verdinha... Daí você pede ajuda para alguém aí... Junto com você... Aí você vai lá... E aí nisso... Mais interação... Feito isso... O próximo story você vai explicar... Por que essa é a terminologia... Tá? Agora mais ainda... Esse é um conteúdo muito bom... O que você pode fazer? Salva todos esses stories no seu celular... Edita eles... Juntando eles... Num aplicativo chamado InShot... Tem uma versão que é gratuita... O InShot ele vai agrupar todos esses vídeos... E aí você... É... Publica eles no feed do seu Instagram... No seu Facebook... Enfim... E aí isso vai ajudar mais e mais pessoas... Tá bom? Tem mais? Tem mais? Por hora é isso aí... Então tá bom... Então amada... Vou deixar... Vou deixar você aqui quietinha... Do meu lado... Tá bom? Eu vou ver se eu consigo pôr o seu áudio... Eu vou pedir o seguinte Lilian... Você consegue pôr o seu áudio aí no mudo... Do WhatsApp? Aí você só vai me ouvir... E eu não vou te ouvir... Aí quando você quiser falar... Você abre o seu áudio... E aí você pode me interromper... Gi... Eu tenho uma dúvida aqui... E aí você me interrompe... Combinado? Combinado... Então tá bom... Então agora... Eu vou abrir aqui... A câmera... Da Pamela... Pode sorrir... Sorrir você está sendo filmada? Pronto... Agora amadas da minha vida... Eu quero saber se do que eu falei pra Lilian... Ficou alguma dúvida... Se vocês têm alguma pergunta... Enfim... É o momento da gente tirar as dúvidas... A respeito do que eu respondi pra Lilian... Se ficou alguma dúvida... Ou se veio alguma ideia... Enfim... Aqui não... Não? Merê... Ficou alguma dúvida? Não... Não... Tranquilo... Bem explicadinho... Então tá bom... Eu vou tirar vocês aqui da tela rapidinho... Quem quer ser a próxima... Pode erguer a mão pra mim... Merê ou Pamela... Se eu erguer a mão quem quiser ser a próxima... Merê... Ok... Família... Você que está assistindo na versão ao vivo... Que não é ao vivo... Que é a versão das três horas da tarde... Aqui no canal do YouTube... Tem muito mais conteúdo que eu vou falar daqui pra frente... Vou conversar com a Merê... Vou conversar com a Pamela... Você que está assistindo durante a primeira semana... Você vai conseguir assistir esse conteúdo na íntegra... Mas você... Que está assistindo depois dessa semana... Pra você o conteúdo está encerrando aqui... Mas saiba que você perdeu um montão de conteúdo... Tá? O que eu digo pra você? Entra pro meu canal do Telegram... Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio... Porque tem muito conteúdo... Eu sempre mando os convites antes... Avisando quais serão os temas... Pra você participar junto comigo... Na versão ao vivo... Que é segunda-feira, três horas da tarde... Horário de Brasília... E aí esse conteúdo fica disponível na íntegra por uma semana... Depois de uma semana tem um corte... E aí o conteúdo na íntegra... Somente pra quem é membro da Comunidade UAU... Gi, o que é Comunidade UAU? É uma plataforma de desenvolvimento... E de conteúdo pra você desenvolver outras pessoas... E aí tá lá na íntegra... Pra você... Combinado? O link do Telegram tá aqui... Mas bora lá continuar... Porque tem muito mais bate-papo aqui hoje... Ah, mas peraí... Quase que eu esqueci... Na verdade, gente... Eu esqueci... Quem me lembrou foi a Pamela... Os créditos vão pra ela... Pose do print... Nós vamos improvisar aqui na pose do print... Mas prepara o seu celular... Prepara o seu notebook... Já faz aquela selfie bonita junto com a gente... E assim que a gente terminar esse encontro UAU... Publica no seu Instagram... Marco, arroba, gizlene esquerdo... E o Instagram das nossas convidadas... Que estão todos na descrição desse encontro UAU de hoje... Que eu quero ver lá a sua pose do print de hoje... A sua foto... Deixa eu trazer minhas convidadas de volta... Pamela, Merê... Vamos lá, amada... Nós vamos fazer duas poses do print... Uma nós três... E a outra a gente vai pôr uma foto da Lilian aqui... Então prepara a pose do print... Um, dois, três e... Agora prepara a segunda pose do print... Vamos lá... Um, dois, três e... Aê... Maravilhosas da minha vida... Gente, agora você conseguiu ver a Lilian lindona aqui junto com a gente... Mas ó... Quero agradecer a participação de cada uma de vocês aqui... Foi UAU... Vigo... Assim que a gente terminar... Eu quero ver a pose do print lá no seu Instagram... Hoje melhor do que ontem... Hoje melhor do que ontem... Sempre... Quando você vive a sua melhor versão... Adivinha... Você tem um efeito UAU... E nem o teto... Te segura... Um beijo... E eu te vejo no próximo Encontro UAU... Tchau... E eu te vejo no próximo Encontro UAU... E eu te vejo no próximo Encontro UAU... E eu te vejo no próximo Encontro UAU...